Quem é ela, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Quando chega no baile chama atenção da rapaziada Camarote era VIP, já tá rodeado Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Nove eu pouco e vou, nove eu pouco e vou, nove eu pouco e vou Ir além, então vem que tem, então vem que tem Corolla, Hayabusa, Sido, é, é, ela é top, é vida, faz um investimento Todo final de semana várias naves do momento Quem é ela, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Quando chega no baile chama atenção da rapaziada Camarote era VIP, já tá rodeado Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Quem é ela, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Quando chega no baile chama atenção da rapaziada Camarote era VIP, já tá rodeado Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Quem é ela, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Quem é ela, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Que chamaард é, quem chama atenção, desfila de nave na quebrada Quando chega no baile, chama a atenção da rapaziada Camarote era VIP, já tá odiado Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Quem é ela? Me chama a atenção, desfila de na vida de nada Quando chega no baile, chama a atenção da rapaziada Camarote era VIP, já tá odiado Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Chamei ela pro canto, ela se apaixonou Chamei ela pro canto, ela se apaixonou